Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vocês assistem esse vídeo, hoje eu estou aqui mostrando minha plantação de maracujá, como é que ele está ficando aí, bem carregado, graças a Deus, frutos de todas as idades Aqui, como deve estar em outras regiões, também a mudança de clima é muito complicada, um dia está quente, outro dia está frio e o sol tinha bastante nuvem esses outros dias, só que agora o sol esquentou muito, muito mesmo, esses dias está muito quente e está queimando bastante frutos, ontem eu fiz uma colheita aqui e eu já achei bastante frutos queimados graças a Deus ele está bem carregado, mas o correto aqui agora, eu passei dois dias sem colher, mas agora eu tenho que colher todo dia, porque senão queima mesmo frutos menores, mas queima, você pode ver aqui na planta como ele está, a minha sorte é que ele está bem carregado mesmo, bastante carregado eu tenho toda semana aplicado adubo foliar, estou fazendo fértil também porque ele supri a necessidade a planta, por esse maracujá desenvolver porque ele está muito nuvem, não a planta desenvolveu, o fruto desenvolveu, mas aqui ó, o sol como esquentou essa semana, desses dois dias para cá, desfrutou um desenvolvimento, você pode ver que ele fica meio queimando queimando a própria planta, as plantas estavam acostumadas a um período mais frio e agora, partiu esse calor, esquentou, esquentou e aí está queimando, queima mesmo tem, se tivesse algum produto que a gente pudesse aplicar, o mangangá aqui ó, meu polinizador aqui ó, aqui, é muito isso aí ó, saiu um chega outro, aqui ó, bastante mangangá, eu ainda estou botando mais estaca na área porque as plantas estão crescendo bastante, ficando bastante pesado e aí, você pode ver ó, o fruto que está na sombreada que fica na parte interna, ele não tem problema, mas esse fruto que fica por fora, ele queima então, principalmente esse fruto, nessa posição aqui, que pega o sol como está está pegando assim na parte de meio dia em diante, 10 horas em diante, então ele queima bastante fruto desse lado, o outro não, o outro lado não tem problema, que fica sombreado e minha sorte aqui ainda, porque a latada é muito próxima uma da outra você pode ver que a carreira é 2 metros, mas como a planta desenvolve, fica muito menos ela ajuda a sombrear, para que ela não venha queimar tanto enquanto as plantas não se adaptarem ao clima quente de novo aí ele dá problema, queima né, aqui ó, você vê que tem frutos de todas as idades frutos novos e frutos já em desenvolvimento, chegando perto da maturação tem bastantes frutos, graças a Deus está bem carregado o maracujá e todas as linhas estão desse jeito e o Mangangá trabalhando fruto, a primeira safra ele deu um fruto a primeira, agora essas duas semanas ele deu uns frutos menores, que eu acho que foi por causa do frio o clima muito frio, está fazendo aqui a região nossa aqui, a minha propriedade aqui em Juazeiro da Bahia o ano todo é quente, mas pegou um período agora nesse mês de junho, de julho que ele sempre, todo ano tem uma época, pega um pedaço frio mas é um frio não tanto como fez agora e aí a planta se adaptou a esse clima e agora voltou a esquentar e ela sente, tem aí umas que queimam até a folha por causa da temperatura muito vento também, desidrata e dando bastante irrigação aqui você pode ver que o sol, esse que pega o sol ele queima na manga a gente usa o caolin, outros produtos para proteger mas no maracujá não tem como eu pelo menos não conheço ainda um produto para proteger a queimadura de sol se alguém conhecer por aí que tivesse algum produto que a gente possa utilizar para fazer a proteção me passe aí pelo canal eu agradeço bastante graças a Deus está bem carregado bastante frutos eu estou dando uma adubação foliar toda semana e estou fazendo fértil que eu quero estou dando uma nitrogenada também, não posso dar demais para poder não abortar, mas eu dando nitrogenada como a carga está muito grande para ele desenvolver os frutos eu quero frutos assim vamos ter plantas com muito frutos, tem bastante frutos aí tem uma ali que eu vou até mostrar a vocês essa semana eu contei 118 frutos em uma planta só então eu acho que é uma carga muito grande e ela pode não suportar, pode os frutos não desenvolver bastante então eu estou dando uma carga de adubação maior para que ela possa esses frutos desenvolver como é uma planta nova ainda ela pode sentir mas graças a Deus elas estão bem resistentes as plantas estão bem fortes bem nutridas a maracuja está caindo está lá na sombra está crescendo bem, bem sadio, limpo aqui a praga que mais me deu trabalho no início foi o saranhol e o percevejo furando o fruto mas eu tenho controlado ele bem você vê que os frutos agora estão tudo limpos essa safra que vai sair agora ela está toda bem sadia bem desenvolvida aqui, estou falando do sol e porque ainda estou colocando mais estaca nas plantas por causa disso aqui, o peso estou botando mais estaca nela esses frutos que estão sombreados graças a Deus não tem problema mas está pegando sol vou perder eles aí se alguém souber aí de algum produto que a gente utiliza para proteger ele me passe aí que eu vou agradecer bastante mas graças a Deus as plantas estão bem fortes, produzindo bem e a safra grande vai sair e começar agora a primeira estava tirando aqui 15 caixas por semana começando agora, essas duas semanas passadas essa semana eu já quero tirar um volume mais, maior um pouco aí você pode ver, a planta está bem carregada bastante frutos todas as idade então os frutos bem limpos você pode olhar de todos os lados tem fruta então a partir dessa agora eu acredito que seja um soluto que venha dar um alimento melhor você pode ver aí, o alimento está muito forte tem as armadilhas que eu coloco um suco de maracujá e eu coloco um inseticida dentro para poder matar algumas variedades de de mosca da fruta que vem então eu boto um inseticida aqui dentro com suco e açúcar e ele tem feito um um bom serviço eu estou botando seis garrafas pet dessa aqui dentro da área feito uns furos aqui ó e ele entra mas graças a Deus está ficando bom bem carregado essa parte aqui é mais nova um pouco também está bem carregada começando a fechar já a latada também aqui a ponta que eu falei 118 frutos umas cabra entrar aqui ó com o meio da folha ali ainda mas está em uma carga bem forte então por isso que eu estou aumentando a dosagem de adubação para poder ela não ter problema de aborto e os frutos não ficar em pequeno desenvolver né pode tirar daqui para lá dos dois lados bastante frutos que essa aqui já está uns frutos maiores aqui algum ramo que quebra você vê a gavinha enforcando a planta a gente faz um trabalho mas não tem como com a andada de planta dessas você corrigir planta por planta todo dia aqui ó eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal que estão deixando os comentários o like aí que se inscreve compartilha para a gente sempre está fortalecendo crescendo o canal aqui ó uma planta nova dessa com a carga dessa essa latada minha eu coloquei ela toda com dois metros de altura aqui eu frutos de todas as idades formadas só tenho que agradecer e trabalhar bastante para poder as plantas não perder o volume de produção aqui é uma parte mais nova mas já está chegando também então as cabras devem entrar aqui eu tive que fazer isso aqui na cerca todinha botar um arame farpado fechando porque as cabras estavam vindo comer aqui dentro valeu meu povo